Pessoal, estou aqui na decoração da Avenida Atlântica. A decoração da Natal sempre me lembra alegria. Alegria me lembra sentimentos. E eu quero lembrar a vocês que na quinta-feira, eu e a Cris vamos fazer a nossa live às 8 horas no Instagram. Vamos falar sobre a escala ralquinha dos sentimentos. O quanto sentimentos conseguem afetar todos os sistemas da gente. Aguardo você, Ana. Obrigada.